Cinco adolescentes foram detidos depois de serem flagrados por um circuito de segurança jogando bombinhas. Olha outra brincadeira de criança lá. Olha lá, riscou. É, mas numa dessa aí eu vi um colega meu perdendo esse dedinho que prende e o polegar junto, viu Jarão? Numa dessa aí eu vi ele perdendo os dois dedos junto. Não, não, mas foi os dois junto. Foi os dois junto. Ele tá vivo, vou falar o apelido dele lá, ele sempre acompanha o balanço geral, ele deve tá lá olhando pra mãozinha dele agora. Eu te avisei pra você não riscar, você lembra? Eu falei, para com isso, para com isso, riscou, pá! Levou esse dedo, como chama esse dedo? Indicador, escaponta pras pessoas e o outro junto, o polegar. Foi os dois juntos. Olha lá o que que ele fez, olha, olha. Gente do céu, olha pra... Ah, gente, mas que maldade. Pra que uma brincadeira desse naipe? Ó, se foi o governador Valadares, a consequência da suposta brincadeira, né? Foi um princípio de incêndio, né? O Ivan Duarte vai contar sobre isso. Ivan, criança travessa que você já foi. Mas isso aí não vale, né, Ivan? Não, Nicomedes. Lá em casa, a mamãe sempre ensinou a ter limite na hora de brincar, viu? Isso aí poderia ter gerado uma grande tragédia. Isso porque houve um princípio de incêndio, né? Esse caso foi registrado aqui na rua Ângelo Pagani, no bairro Vila Bretas. E graças a Deus, Nicomedes, apenas a cobertura plástica da garagem acabou danificada pelo fogo. Mas o risco foi muito grande de começar um incêndio enorme nesta residência. Só que os policiais militares agiram rápido, conseguiram pegar, ter acesso às imagens das câmeras de segurança desta mesma residência, que inclusive é de um militar da reserva, Nico. Então os policiais tiveram acesso a essas imagens e começaram a realizar as diligências. Foram parar em cinco adolescentes com idades entre 13 e 15 anos de idade, Nicomedes. Resultado, todo mundo detido, levado para a delegacia de polícia civil. Inclusive, a delegada Lilian de Calis, delegada de polícia civil, está conosco aqui no Balanço Geral para falar, dar mais detalhes a respeito desta brincadeira de muito mau gosto, Nicomedes. Vamos ouvir. Eles, com fogos, jogaram dentro do quintal da vítima e acabou que o toldo, que é de um tecido inflamável, ele começou a pegar fogo, mas graças a Deus o vizinho viu e foi contido. Então não houve maiores danos, a não ser mesmo do toldo. E a vítima também compareceu à delegacia, prestou depoimento e esse procedimento agora vai continuar com a delegacia responsável pela finalização das investigações. A princípio não tem um fim específico de retaliação ou alguma coisa assim com a vítima. Isso foi no primeiro momento, a gente apurou isso aí, mas o procedimento vai ser enfermeado pela delegacia que tem atribuição para continuar as diligências. E os adolescentes foram, inclusive, compromissados juntamente com o responsável legal a comparecerem à promotoria da infância-juventude em data previamente agendada, que também é uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente quando eles se envolvem em atos infracionais. Esse agendamento é feito e o responsável é obrigado a apresentar esse adolescente. Fiquei mais uma vez, mais um alerta em relação a essa questão da gente saber o que o filho da gente está fazendo, com o que eles estão mexendo, porque uma simples brincadeira pode realmente virar uma tragédia com a fatalidade ou até mesmo prejuízos materiais para as outras pessoas. Está aí, portanto, as sábias palavras da delegada Lilian de Calles a respeito deste caso. Dois detalhes importantes, Nicomédi. O carro poderia estar embaixo ali, o prejuízo material seria maior, né? Lembrando que existem pais e responsáveis que ficarão responsáveis pelas despesas ali, né? Desse prejuízo que foi gerado, né? E como bem disse a delegada, imagina se nenhum vizinho tivesse visto isso e esse fogo tivesse alastrado. A gente estaria falando aqui de uma grande tragédia, né? Quando é do ponto de vista material, ok, né? Menos mal que os responsáveis serão ali todos chamados, né? E terão que arcar com os prejuízos. Agora, e se tivesse gerado perda de pessoas? Uma criança que estivesse ali brincando, por exemplo, como é que ficaria? Se tivesse um carrinho com um bebê dentro. Então, começa a imaginar como é que seria uma tragédia tão gigante, né? Por causa de uma brincadeira, brincadeira sem graça, sem sentido. Eu já não gosto de bomba à toa, já não gosto, já não gosto. Tem uma lei municipal aqui que proíbe fogos com barulho, né? Por causa dos autistas, de idosos. Eu amo essa lei, porque quando o time é campeão, não sei o quê, não sei o quê, essa barulhada, o sujeito estoura um trem, dá 12 estouros, ficou mais pobre. Eu sempre calculei assim. Aí, quando você perdeu? Nada contra quem vende fogos, não. Porque tem fogos luminosos, não barulhentos. Agora, bombinha, riscar a bombinha, nem é negócio de São João, Jairão. E nem é negócio de dia, negócio de São João, que é em julho. Junho, julho. É, ah não, fiquei aborrecido com isso aqui. É, mas aí sobe para os responsáveis. E é vergonha, né? De ver a imagem do filho ali, ó. Os coleguinhas da igreja, da escola. Tudo falando agora que doideira que você fez, hein, rapaz. Então o novo já foi parar na delegacia.